Ô meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação de mais um episódio do Rumo à Glória, e aí galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, mais um episódio da nossa série 100 FC Points de primeiro dono. Nós temos que terminar nossa Weekend League hoje, estamos 7 barra 3, temos que fazer os DMS do farming diariamente que a gente faz. Obrigado, Thiago Brosa, aí pelos 10 meses. Bom dia, Pelle. Vamos que vamos. Bom dia, só vamos, e eu vou mostrar pra vocês aí o DME Diário de Calendário, nós vamos mandar um bronze de primeiro dono aleatório aí, tá? E nós vamos farmar 3 vezes, eu não vou mostrar as 3 pra vocês, né? Como a gente faz todos os dias, nós vamos farmar as 3 vezes esse melhoria aqui pra transformar rapidamente 11 bronzes e 11 pratas em 11 ouros, tá? Então, tá aí, vou mostrar só a primeira vez sendo concluída, e aí depois a gente abre os packs e eu mostro pra vocês eventuais packs que forem relevantes, que a gente tirar alguma coisa, tá? Lembrando que packs de 50 mil, packs de 100 mil e packs de 125 mil, quaisquer do jogo, estamos guardando para o TOT, nosso projeto TOT vai ser guardar packs de 50, 100 e 125 mil. Eu tô lembrando vocês todos os episódios aí, pra quem não viu, né, o episódio do projeto TOT, vai ser basicamente isso, tá? Então, vamos fazer esses outros DMEs aqui, as outras duas vezes, e daqui a pouco a gente volta. E a Dali, que tava pendurada no cemitério como duplicada e negociável, nós vamos mandar numa melhoria de criação. Então, essa melhoria de criação aqui é o que a gente tá farmando, e que estamos chegando, nos aproximando cada vez mais do final, né? Faltam 18 repetições aqui da 100. E eu vou mostrar pra vocês alguns objetivos que a gente completou, a gente já terminou a temporada, né? Esse aqui a gente chegou em 28 vitórias, nós vamos pegar uma perfumaria, que é um uniforme. Ele vai pro clube junto com a carta da Dali, 82 de over. Na aba ao vivo, a gente chegou em 30 barra 30, que vamos pegar um pack ouro prime de atletas que nós vamos abrir. No calendário de radioatividade, 8 barra 8, vamos pegar o George Best e mais um pack 84 mais George Best de empréstimo aí, que vai ser útil em objetivos para nós. E aqui no objetivo diário, a gente vai pegar o empréstimo do Maldini, que a gente vai fazer todo dia pra ajudar no objetivo lá, que você farma packs também, farma o Maldini Filho, né? Então, e ainda tem um pack 2, 82 mais, tem que fazer tudo disso aqui também, pra ajudar no Daniel Maldini, porque tem que jogar 10 partidas com ambos, né? No time, então, todo dia jogar duas partidas aí, aproveitando as partidas do Maldini, né? Na aba temporada, a gente chegou aqui em Jogue 10 com o emblema do nível 26 ativo, isso vai dar um pack 2, 78 mais, e era o que tinha completo aqui de objetivo. Vamos sair e entrar pra sumir? Eu vou mostrar pra vocês também um jogador que vendeu, foi aquele jogador que a gente comprou e vendeu mais caro, só pra cumprir o objetivo de comprar jogador lá e TXP pra terminar a temporada. Vamos abrir, então, o pacote ouro prime de atletas, pack de 45 mil dos objetivos? Opa, é uma carta especial, é o INF, é isso? What the fuck? Arnaltenas, goleiro do PSG? É um INF, boa, mais um informe, a gente não tem ele. Vai ser útil em DME, o Vlahovic veio como duplicado, ele é negociável, o resto vai pro clube. Vamos abrir agora o 75 mais, que é um pack lá do DME diário, vem um jogador, é um 84, o Holzberg, é. Eu acho que a gente não tem ele, a gente mandou os 84, tudo em DME, então já tiramos o Holzberg mais uma vez. A gente vai ter um pack, acho que 2,78 mais pra abrir agora, que é esse aqui, bora. É, vai ser o Sterling, não, vai ser ou o Foden, ou a menina Ramp, ou o outro lá, o jovem, é, o Grealish. Acho que são três opções aqui, né? Grealish, 85 nesse pack, excelente, boa forragem. E veio o Achebe, o Achebe é negociável ou o inegociável? Ele é negociável, vai pra lista, excelente. Ô, Dumbledore, obrigado pelos 20 meses. 2,81 mais. Obrigado aí pelo seu resub, mano. Brasileiro MC. Nem é foguinhos. É o Fred, aí veio o Mario Rui. E nós vamos mandar aqui esse melhoria de criação, então mais um com o Mario Rui, mais um monte. Não, o mexicano foi embora. Ah, é. Esqueci do mexicano. Ah, não, a gente vai fazer com o Op, então não tem problema. A gente vai fazer com alguém que tenha os mexicanos. E agora um 2,82 mais, hein? Eu acho que é 84 aí o Stead, né? Tomara que a gente não tenha ela. Trocaram a foto dela também. A foto tá parecida com a outra, mas dá pra ver que tá mais iluminada. A outra foto tava meio mal iluminada. 8,4 e 8,2. Julinha, desculpa, eu chamei Julinho, perdão. Bem-vinda. 84 mais. Não, é 8,4. Vai pro clube. Vamos abrir o quê? Os packs de melhoria de criação, chat? Cuidado pra não abrir os packs errados. Boa, 84. Nagazato. E aí, Mohamedia e Anderson? Bom dia. Podia virar realidade, né? O Jorginho é negociável. Se eu já comecei o projeto TOT, exclamação projeto no chat, e já tem toda a explicação, beleza? Mais um inf aí pra nós. GG. O Gabri Veiga, 84 de overchat. Excelente. Adoro tirar informes. Veio também a Suab e o Chuchu Hernandes. A gente não desiste, a gente não dá com Excel. A gente manda no Melhoria de Criação. Só que agora só tem 82 mais no clube. Então, se eles mandarem algum 81 duas vezes ou algum 82 dupe inegociável, vai ser F. Ontem foi o dia da refeição livre. Hoje já de volta à dieta. Boa! E aí, o que a gente faz com uma duplicada do João Cancelo, chat? Porque assim, eu não queria fazer o Icon. Como ele é 86, a gente pode tentar um 384. Ah, não é dupe? Ah, não é dupe. É verdade. Não é dupe porque a gente tirou o Cancelo Especial e mandou o Cancelo Ouro em DME. Por isso que não é mais dupe. A gente teve que comprar 3 ouros a preço mínimo 350 aqui. Só pra completar isso, né? Com a duplicada inegociável do dia. Agora eu tô esperto. Já a gente abre os primeiros packs de 11 jogadores ouro que a gente farmou com bronze e pratas pra ter algo pra reciclar, né? Antes de continuar abrindo esses packs de melhoria de criação que faltam 15. E no primeiro pack de jogadores ouro veio até 1,84. GG. Mas vamos fazer esse DME aqui. A gente precisou comprar alguns jogadores, mas tudo perto do preço mínimo. A Aline foi a única mais cara, tá? Esses caras no banco a gente acabou nem usando. Usou vários jogadores primeiro dono, não sei como. Mas é por um mega pack esse DME aqui, tá, pessoal? Vamos mandar? 8,3, né? E aí, Rafa? Salve, bom dia. Ah, veio mais um mexicano. Excelente. Se eu não tivesse mandado igual uma besta enjaulada aquele guardado em DME, já teria todos os mexicanos, né? Mas agora falta um porque eu mandei o guardado em DME, que eu sou um imbecil. 4 mil moedas é legal, hein? Isso eu não quero, isso eu não quero. O Haller a gente troca. É negociável. E o Demichelis é inegociável. Vai pro clube Quixel. E nós vamos fazer mais esse desafio diário aqui. Tá certinho os requerimentos. A gente comprou algumas coisas também. Tudo a preço mínimo. Poucos jogadores, tá? Mais um packzinho pra gente abrir. Esse DME é um DME diário que se repete aí, que você consegue farmar um mega pack. Vamos abrir esse mega pack? E aí, Sely? Bom dia. Esse é negociável. Tem um 8.2 mais garantido. E aí, qual vai ser das três opções? É o Grealish Dupe, que a gente tirou ele inegociável e tal. 85 tá bom. Ele vai ficar na lista. Maravilha. O Pochettino vende por algum valor a mais? 900, 400 no lance. Eu vou tentar pegar 600 moedas no Pochettino. Vamos ver. Isso aqui a gente manda pro clube. Isso a gente dá quick. Isso aqui a gente dá quick. Aí, conseguimos o YouTube tirar o quinto mexicano de primeiro dono, mesmo nos livrando do guardado, o Jimenez aqui, rodando os pratas, transformando pratas em ouros. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem cinco mexicanos, eu vou poder terminar com esses cinco mexicanos, o disputa de times temáticos, né? Que pede pra jogar com cinco mexicanos, e pra nós tem que ser primeiro dono, né? Porque a gente faz a série de primeiro dono. Então, GG. Pro próximo episódio vai ter os packs já. Vai ser o Vela de empréstimo e esses quatro aqui. Top! Chegou a hora, então, da gente terminar a nossa Weekend League com o nosso time principal que está na tela. Uh! A única coisa que a gente fez é que a gente colocou o Tio Menin no banco e vamos colocar ele em duas partidas pra fazer a parte da evolução dele que não é possível fazer no Squad Battles, que é só o Rivals ou o Champions. Primeiro jogo de hoje, então. Estamos sete barra três, chat. Most valuable player. É uma música que está tocando aqui, YouTube. O YouTube não entende as paradas que eu falo, é que está tocando a música que fala isso. Vamos lá. Boa! Movi um pouco o goleiro. Ele passou da minha zaga ali como se ele não existisse. Boa, Schmeichel. Boa, boa, boa. Espero o time abrir. Caralho. O cara está dando bote no vento. É isso. Boa. Bom passe ali no som. 1x0. Vamos lá. Vamos lá. Boa marcação. Vira. Eu não sei nem como é que manda aquele drible que ele deu ali. Conseguimos transformar em gol. que passe do Dao ali para o Ney, hein? Beleza. A vitória é nossa, gente. Didi. Deu para ganhar 2x1. E... 8x3 chegamos. Foi difícil, mas deu para ganhar. É Thunderstruck, né? Mais um joguinho. Tamo 8x3. Ter Stegen Inf. Cambo é o vídeo. Nossa, ele tem o Zidane, primeiro dono. O Anri, primeiro dono. É, GG. É um time. Vamos lá, chat. Bom dia, Pelé. Mais um mês com o mais brabo. Se for comprar presentes de Natal, escolha o frete Botafogo. Entregue expressa nesse final de ano. Deus te abençoe, irmão. Vamos tomar no kick-off, não? Bom dia, Pelé. Mais um mês. Ha-ha-ha. Tirei a Saúl no Ipão. Duas demais nessa japinha. É, a Salva joga muito mesmo, viu? Sempre que eu enfrento quem tem ela, eu amamo. Uma bela jogada. Que pena que o goleiro defendeu, mas foi bom. Boa. Ele se vira de costas. É meio insano. É meio insano, assim, umas paradas que acontecem, mano. Ele se vira de costas. O que? Ele se vira de costas. Mais um autoblock, né? Insano Eu fiz de tudo, galera Fiz de tudo, mano Limpei, chutei Eu acho que esse jogo teve facilmente uns 6 autoblocks Dentro da área de chute nossa Que o zagueiro autobloqueou Não, não tem o que fazer, mano O jogo tá liso, não tá pesado Nada, tipo, eu fiz o que deu, mano Agora ele vai fazer, provavelmente, o gol Tipo, acho que teve uns 6 autoblocks E umas outras 3 ele marcou, né? Ele marcou certo, porque ele joga bem É GG Não tem o que fazer, não E chegamos a 8 barra 4 A gente chegou a 10 barra 4 E vencemos 35 aqui Vamos ter um pack 10, 83 mais Pra abrir GG, hein? Então, é um bom pack Nós vamos abrir agora Nesse exato momento 10 atletas 8, 3 mais, chat Eu queria duplo andador, se possível Tem como, Iezinha? Boa! Dona Aruma e quem? Quem que vem pra nós? É o Bruno Fernandes Bom, bom Um 8 8 e um 8, 7, chat Dois andadores Pode ter um terceiro andador também, né? 8, 7 ou 8, 6 aqui Mas já tá bom É... Várias dupes E o Bruno Fernandes que a gente tem É negociável, tá? Então, vou colocar aí na lista Aí o Ginter É inegociável O Screener é inegociável O Rafinha é inegociável E o... Uuuuui, Arzabal É negociável, tá? A gente tá 11 barra 4 E a primeira parte da evolução do Tchomeni Já foi concluída Nós vamos resgatar Pra gente já iniciar a segunda parte também Porque na segunda parte tem Um trecho que tem que ser feito Em Rivals ou Champions Que é jogar duas partidas, tá? A gente tá colocando ele nos jogos, né? Aí assim com assistência Vai ser bem difícil de conseguir naturalmente Mas a gente consegue no Squad Battles depois Como a gente fez... A gente tá 12 e 5, YouTube Agora A gente já fez tudo que tinha que fazer Na WL referente ao... Tchomeni Então nós vamos voltar o... O Bank não O Petit pro banco Que é um melhor super sub, né? Do que o Tchomeni Então o Petit aqui no banco Vai pra esses últimos 3 jogos da Weekend League YouTube, a gente tá 13 barra 5 Vamos ter duas chances pra pegar 14 vitórias E... Decidimos tirar o Maximã do banco Colocar o João Pedro Pra entrar na ponta direita Não tô gostando do Maximã Tô achando ele comprometendo ali quando ele entra O João Pedro finaliza bem melhor, né? Corre um pouquinho mais E conduz melhor a bola Só não tem 5 de finta Vamos fazer esse teste Vamos lá, então Deus nos abençoe Abençoe o Cille Amém 13 barra 5 Vamos tentar ganhar logo na primeira Porque eu não tô afim de passar emoção, mano Puta, o time é muito humilde, né, mano? Caralho Dá puta medo, mano Vamos Caralho 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 Dentro do número 21, Frenkie Dengue É isso 14, hein? Caralho Toma no verde aí ainda Bye bye GG, você foi eu Obrigado pelo jogo É nosso, caralho 14,5, hein, chat GG E esse contra-ataque na pressão, hein? Uh! 14 vitórias, boa, boa Top demais Nós vamos abrir as recompensas do Rank 4 E como vocês bem sabem O pack de 100 mil Deixa eu responder o WhatsApp aqui A gente vai guardar os packs de Ultimate de 100 mil para o TOT Então nós vamos abrir o 3,85+, o Mistura de Campanhas, os Player Peaks Porque o projeto TOT está guardando o pack de 50, pack de 100 mil, pack de 125 mil Só que a gente tem que usar esses caras, hein, DME, chat Acho que os packs vão ter que ficar para depois do conteúdo Porque a BetMedia atualizou a foto aqui Eu não tenho onde mandar, vai ter que esperar o conteúdo Eu esqueci que tinha isso aqui, mano Team of the Week não vale a pena fazer mais Ele tem trocentos Team of the Week já E esse aí é meio caro Então, vai ter que esperar, chat Nossa, que belos Player Peaks 1,87, 1,86 e 1,84 É, vai ter que esperar, chat Vai ter que esperar É, meia hora, né Nós vamos fazer uma melhoria de calendário Porque vamos mandar um prata Mesmo que não tem bronze no clube Não pode abrir pack bronze Porque tem coisa no cemitério Virou 2 horas da tarde aqui, né Por isso que... 3 horas, desculpa Pois tem que fazer mais uma vez isso aqui E tem que resgatar lá nos Objectives Mais um packzinho, né O crack do Champions aqui A gente chegou em 36 também Então... Nós vamos mandar para o clube Esse Champions Pro 5 Beleza? E o que mais que tem de objetivo Para resgatar aqui, chat? No ao vivo? Não, esse aqui é 10 Não tem mais nada, não Nós vamos fazer Tem dois 10.8.3 mais Para fazer por dia Então nós vamos usar os 3.8.4 Estão pendurados no cemitério A gente tem um monte de inf no clube, né Que a gente vinha farmando No player pick lá 8.2 mais Então todos esses infs aqui Tem 10 15 A gente tem 20 informes Os de menor over Nós vamos mandar aqui E tudo inegociável Isso aqui, tá Então... Top demais Tudo inegociável Vamos mandar É o primeiro 10.83 mais feito E nós já vamos abrir ele Nós vamos guardar aqui O... Os 3 E nós vamos abrir o 10.83 mais primeiro Porque se vier dupe A gente já manda no outro 10.83 mais Então vamos lá 10.83 mais, chat Primeiro deles, hein Ei, especial! Quem é? WTF? Oberdorf? Pop? Quem? Quem veio? Quem tá escondido atrás da pop, cara? Wirtz? Ela é boa, com todo respeito? Ou não? O Griezmann que a gente tem é negociável ou é inegociável? WTF, vou ter que mandar um 8x8 no time 8x3, mano E o Guinta veio de novo Aí, o pack foi bom 8x8, 8x8, 8x7, 8x6 Nossa Ainda é um especial média alta, 3x4 Não tem playstyle plus É Que pack foi esse, hein Nós vamos fazer mais um 10x8x3+, usando o Guinta Mas não vamos mandar o Griezmann O Griezmann nós vamos dar quick sell nele Pra recuperar quando for mais proveitoso Tem DME de ídolo pra vir amanhã no domingo Então eu espero que seja diferente Desse DME atual, que a gente já fez muitas vezes Então nós vamos esperar E a gente dar quick sell nele Então mais um 10x8x3+, vai ser feito Com 8x2, 8x3 e o Guinta 8x4 dupe Vamos Dar quick sell no Griezmann Vamos guardar o Guinta e vamos abrir os packs Negociáveis da recompensa que nós não vamos guardar Para o projeto TOT E o pack 10x8x3+, no final Então Guinta Pro clube, Griezmann Quick sell Então, nós vamos abrir aqui o 385+, negociável Porque esse pack nós não vamos guardar pro TOT Tá? É! Quê? Eu sabia que era bait Porque é... É, é... Eu tinha que lembrar que tinha esse maluco, cara Puta merda, mano É... Por que que eles fazem de propósito isso? Isso é de propósito Isso não é aleatório E com certeza eles pegaram ali Porque isso é de propósito, né? Pegaram o cara ali, né? Pra dar o bait dele mesmo, né? É meio absurdo isso, tá? Mas é... Mas é... Tá legal mesmo assim, tá? Eu achei que era o Roland Ele é quick sell, cara Foram 385, cara Que pariu... Ele nem chama Halland Como é que pode estar na promo Se ele não chama Halland Tinha que chamar Halland, pô Vamos abrir um mix de campanha Que esse aqui também eu vou abrir agora Bom sub? Eu não tinha ele, pelo menos Ou ele vai acabar indo num DME? Acho que ele vai acabar indo num DME, né? E... Aí agora... O... 10, 8, 3 mais O último que a gente fez Bora É... Não demos sorte igual o primeiro pack, não Definitivamente não 4, 8, 4 e... 6, 8, 3 F E vou mostrar pra vocês 4 coisas que venderam aqui Antes da gente encerrar o nosso episódio Do Rumo à Glória, né? Então obrigado pelo carinho de todos Pessoal da live Fica aí Que nós vamos continuar com o SharePlay Pessoal do vídeo, obrigado Tamo junto Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.